Hoje eu vou te mostrar um scanner 3D com preço acessível e com uma ótima qualidade. Vamos ver o review do Lizard Scanner da Criality. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baez, sou designer de produto, e hoje eu vou fazer o review completo desse scanner. Tem um ótimo custo-benefício pra você que tá querendo entrar nesse meio. Então, antes da gente ir pra lá pra esse review, eu vou pedir que você dê seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Antes da gente começar, eu quero agradecer a Criality Brasil por ter enviado pra gente esse scan pra gente avaliar aqui. Obviamente, toda opinião aqui é minha e a Criality não influencia em nada dela. Eu vou deixar também um link do Aliexpress pra você fazer a compra desse scan, caso você se interesse. Tá aqui embaixo na descrição. Pra quem é já mais antigo do canal, conhece a nossa forma de avaliar aqui. A gente avalia em 10 categorias todos os produtos, e a primeira delas é a embalagem. Como esse scan é uma versão de avaliação da Criality que ela manda pra algumas pessoas, eu não tive a oportunidade de ver a embalagem original, tá? Mas ele veio dentro de uma casezinha muito legal, que deixa ele bem conservado e também de fácil transporte. Você pode comprar o scan dessa versão que vem com a case, ou sem a case, ou também com a versão superior ainda, que tem a case e um sistema pra você fazer o escaneamento com texturas, com a imagem, pra você botar o seu smartphone ou sua câmera pra tirar fotos juntos com o scanner e depois reconstruir a imagem. Então são essas três opções. Como ele veio dentro dessa case, eu vou dar nota 10, porque ele fica muito bem acondicionado e fácil de você movimentar ele. E agora vamos aos acessórios. Ele vem com bons acessórios, mas o suficiente pra você operar ele. Então o principal é uma mesa rotatória, que facilita demais o scan de peças pequenas. Ele também vem com um tripé pra você posicionar o seu scan na mesa, ou também você pode fechar ele e movimentar ele com a mão pra você fazer o tal hand scan. Esse tripé, ele é ok, tá? Como ele é muito leve, ele é um pouco frágil, e o scan é pesado, você pode tombar ele sem querer. Ele fica fácil de você derrubar. Então eu acho que você precisa comprar um tripé um pouco melhor se você quiser usar esse scanner com tripé pra que você tenha uma maior segurança e também estabilidade nos seus escaneamentos 3D. Um outro acessório que vem, que é muito bacana, são os adaptadores de tomada. Então os conectores da tomada você consegue trocar ele. Eles são intercambiáveis pra você conseguir instalar em qualquer tomada que você tem em casa. Isso parece uma coisa simples, mas eu acredito que é muito interessante você trazer isso. Porque eu tenho outros produtos aqui que comprei, do AliExpress, que não tem isso. E é muito chato você ter que ficar procurando adaptador, né? E às vezes fica com mau contato, fica meio bambu. Então é muito bacana a Criarles ter pensado nisso. Por isso eu vou dar nota 7 nos acessórios. Porque eu acho que faltou uma coisinha que poderia vir como um brand que iria melhorar muito a qualidade do nosso scan, como vocês vão ver mais pra frente, que é um sprayzinho pra você colocar nas peças sombrilhosas ou translústras que vai facilitar você escanear ela. Mas isso, apesar de ajudar muito, seria um extra. Mas eu acho que a Criarles podia ter se preocupado e também principalmente na parte do tripé. Então eu vou dar nota 7. Na montagem não tem muito o que falar aqui. São apenas três cabos que você tem que ligar, inserir eles no computador. Então são dois cabos que você coloca no computador. Um da mesa rotatória e outro do scanner 3D. E você vai ligar ele na energia. Ponto. Parte de hardware está feita. Você vai ter que botar ali ele no tripé, instalar a mesa, mas também é muito simples. Você vai precisar, além disso, instalar o software CR Scan da Criarles. Também que funciona super bem, mas a gente vai falar isso mais pra frente. É uma montagem super simples que você vai conseguir fazer em 10 minutos no máximo. Então por isso eu vou dar nota 10. Na estrutura, como eu disse, eu acho que o tripé poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser mais robusto. Mas eu acho que isso também é uma coisa super simples de resolver. E se você tentar, você não vai ter problema nenhum com isso. Dito isso, eu acho que a estrutura do scanner em si, ele é muito bem construído, com plástico injetado ali, tem uma estrutura muito robusta, ele é bem pesado. Você vê que ele é uma coisa de qualidade, não é um produto mal feito. Eu acho que ele surpreende, principalmente pelo preço, pelo custo dele. Então eu vou dar nota 9. Então vamos agora aos recursos. Ele tem basicamente três modos de funcionamento. Primeiro é o modo da mesa giratória. Você coloca o seu objeto em cima da mesa, bota essa mesa para rodar, que ela já fica rodando automaticamente, e coloca o seu scanner no tripé e aperta o botão de scan. Basicamente é isso, é muito simples. Você vai ter ajustes básicos de brilho, e você pode fazer outras passadas de escaneamento subindo e descendo o seu tripé. É o módulo mais simples que você tem ali e você pode também, claro, rotacionar essa peça para depois fazer o alinhamento dessas camadas de scan. Segundo modo vai ser o escaneamento com a mão, também chamado de hand scan. Então você pode escanear qualquer objeto com o scanner na mão. Obviamente ele vai estar conectado ao computador, mas você pode ali escanear o corpo de uma pessoa, escanear, tentar escanear a superfície de um carro, por exemplo. Você pode escanear qualquer objeto desde que ele tenha as qualidades ali de superfície que você consiga escanear de fato. Não pode ser uma superfície brilhante, uma superfície tão reflexiva, uma superfície, por exemplo, translúcida ou transparente. Nesse caso você vai ter que utilizar algum tipo de pó para melhorar e facilitar o seu scan. Eu vou mostrar isso mais para frente. Por fim, você tem um terceiro modo que é o modo de escaneamento com texturas, onde você coloca o seu telefone ou uma câmera qualquer para tirar fotos do seu objeto enquanto você escaneia ele também. Esse modo então só funciona com a mesa rotatória. Ele não funciona no modo hand scan porque você precisa dessa sincronia da câmera com a mesa rotatória. Uma coisa muito legal do Lizard é que ele tem um ângulo de visão menor. Ou seja, ele vai escanear objetos menores com mais qualidade. Entretanto, para objetos maiores, o CR1, que é o scanner antigo da Creality, ele se sai melhor porque ele tem um ângulo de visão maior. Então você vai perder menos o traqueamento quando você estiver fazendo o seu scan. Então, se você estiver na dúvida, saiba que o Lizard é melhor para objetos menores e o CR01 é melhor para objetos maiores. Eu acredito que esse scanner tem ótimos recursos pelo valor e pelo que ele entrega. Por isso, eu vou dar uma nota 9 de 10. Agora vamos falar um pouquinho sobre a usabilidade. Ele é bem fácil de utilizar, tá bom? Principalmente quando está na mesa. Quando você está utilizando o modo da mesa rotatória, é bem simples você utilizar ele. Para objetos maiores, infelizmente, ele sofre um pouquinho com o menor ângulo de visão. Então, comparado ao CR1, você vai perder um pouco o traqueamento com esse tipo de objeto. Mas não é nada de outro mundo. Se você fizer com calma, você vai melhorando ao longo do tempo, você vai conseguir. O software da Creality, ele faz um bom trabalho, principalmente para quem é maruzi de primeira viagem. Se você nunca escaneou nada, você provavelmente vai conseguir com esse software porque ele tem uma interface bem simples, bem intuitiva e você não vai ter muitas dificuldades a utilizá-lo. Uma parte ruim desse processo todo é o alinhamento das camadas. Infelizmente, o alinhamento automático nem sempre funciona, mas também é um pouco esperado. Mas, enfim, na maioria dos projetos, na maioria dos produtos que você escanear, se você não estiver utilizando a mesa, é quase impossível ele fazer o alinhamento automático. Quando você está utilizando a mesa, facilita um pouco ele conseguir, mas ainda assim há um processo bem demorado. E eu, basicamente, aconselho você a sempre fazer o alinhamento manual que você vai ter um melhor resultado e também com um menor tempo de processamento. No final, eu acredito que seja uma boa experiência, principalmente, como eu disse, para quem está começando. Quem já trabalha com escane 3D pode achar o software da Creality um pouco simples demais, mas não é nada restritivo. Você pode combinar com outros softwares, por exemplo, o Mesh Lab, inserir os seus pontos, as nuvens de pontos, inserir a sua malha e fazer o pós-tratamento lá dentro. Então, não é restritivo e, por isso, eu vou dar nota 9 de 10. Vamos agora aos resultados, que é onde a gente avalia o que os produtos que a gente está vendo estão entregando para a gente como resultado final. Na maioria das vezes, o Lizard entrega um bom resultado, principalmente pelo valor dele. É absurdo você pensar que esse produto custa 2 mil, 3 mil reais através do AliExpress. Um produto como esse, há 10, 15 anos atrás, custaria mais de 100 mil reais facilmente. Bom, ele tem como principal fator a mesa rotatória. Quando você escaneia com ela, o resultado é realmente muito bom. Então, para mim, é o ponto forte desse scan. Ele entrega muito bem quando você utiliza isso. Obviamente, com os objetos, com a textura, com a necessidade da superfície correta. Então, se você tentar fazer com um objeto brilhoso ou transparente, você não vai conseguir. Um objeto translúcido, você não vai conseguir. Para isso, você vai precisar de um spray. Um spray que a gente recebeu aqui da SuperScan junto com a RVS3. Eles mandaram para a gente e foi noite e dia. Foi impressionante a diferença que faz em objetos que são translúcidos, brilhosos. Então, a gente utilizou nesse Darth Vader aqui que estava muito ruim antes pela superfície vermelha que reflete muito. Enfim, era uma superfície bem difícil de você escanear com o Scan. Cara, mudou muita coisa. Ficou incrível o resultado. Eu não esperava que tivesse um efeito tão grande quanto foi. Então, aconselho demais. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer mais desse produto que eu gostei demais e todo mundo que trabalha com o Scan 3D tem que ter. É indispensável. Bom, uma outra dica aqui para você ter um melhor resultado é você escanear duas a três vezes dependendo do seu modelo de posições diferentes se você estiver utilizando a mesa rotatória e também escanear com iluminações com brilhos diferentes. Você tem como ajustar o brilho daquele escaneamento dentro do software da Creality e fazer passada diferente. Isso vai fazer você capturar mais detalhes com o seu Scan e ter um resultado melhor no final. Obviamente, a custo de processamento. Pois bem, para mim, a nota do resultado foi oito. É um excelente produto. Vamos falar agora sobre confiabilidade. Geralmente, ele entrega sim um bom resultado na maioria das vezes e vai depender, como eu disse anteriormente, da sua superfície e também da sua habilidade, do seu conhecimento. Infelizmente, os scanners 3D são muito dependentes do conhecimento do usuário. Então, isso vai ditar muita coisa de como vai ser o seu resultado final e o seu aproveitamento de quantas vezes você faz o scan e de quantas vezes você tem bons resultados. A precisão dimensional divulgada pela Criality é de 0,05 milímetros e é muito preciso. Tão preciso que fica impossível da gente conseguir medir aqui com o pacímetro se realmente está batendo ou não. Mas eu digo que está dentro da casa de 1 milímetro com certeza, mas que isso eu não consigo aferir porque é muito pequeno e um pacímetro não tem essa precisão toda. Você precisaria de outro tipo de objeto metrológico para conseguir fazer essa ferição. no final das contas eu acredito que ele tem uma boa confiabilidade por isso eu vou dar a nota 8. Manutenção. Não tem manutenção. Basicamente você só precisa colocar o arquivo de calibração nele para você manter ele certinho e também deixar a lente limpa dele limpar de vez em quando com um paninho correto de microfibra e basicamente é isso. Então nota 10 de 10 que é muito fácil. E vamos ao que importa no final das contas. Quanto custa? Qual a avaliação que a gente faz em cima do preço dele? Bom hoje no Brasil ele está saindo por volta de 5 mil reais mas você pode comprar ele diretamente do AliExpress por volta de 2 mil a 3 mil reais vai variar bastante. Infelizmente não tem nenhum no armazém no Brasil mas eu não acho que isso seja um grande problema porque você pode trazer lá de fora e se você conversar com o vendedor geralmente eles dão um jeitinho para você não ser taxado. Então aqui uma dica muito legal. Hoje ele compete com o Rivo Pop por 6 mil reais e o CR01 também na mesma faixa de preço de 2 a 3 mil reais que também é da Creality como eu mencionei anteriormente e o Enstar da Enscan por 6 mil reais. E esses dois todos esses aqui o preço que eu estou falando são do AliExpress. Eu acho que ele é uma ótima opção para quem quer objetos menores e se você quer objetos um pouco maiores eu iria no CR01. No final das contas eu acho que 2 mil e 500 reais em média por esse scanner é um baita negócio. Eu quero ter ele aqui se a Creality não quiser deixar comigo para sempre inclusive bota aí hashtag ajuda a Creality. Eu com certeza vou comprar um scanner desse para mim aqui porque eu gostei demais do que ele traz pelo valor que ele traz. Como eu disse anteriormente esse scanner há 10 anos atrás custaria fácil mais de 100 mil reais. Então é impressionante que a Creality consiga trazer esse tipo de tecnologia por esse valor. Então eu só tenho que dar nota 10 porque é fantástico que eles conseguiam trazer e construir aqui. Somando todas as notas esse scanner ficou com a nota 89 de 100. Então uma das notas mais altas que a gente já teve aqui no canal. E eu fico muito feliz de poder ter trazido aqui esse scanner para vocês e agradeço demais a Creality por ter enviado para a gente fazer esse review. Lembrando se você quiser comprar esse scanner eu vou deixar o link aqui embaixo do AliExpress para que você possa fazer a sua compra por um valor bem mais acessível do que está aqui no Brasil. Muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado até a próxima que a Força R3D fique com vocês tchau tchau.